Esses perfumes são praticamente proibidos para mulheres que não têm borogodon. Só mulheres que têm muito poder, aquela presença marcante, personalidade gosta de usar esses perfumes. Não é nem que eles sejam diferentes e tal, mas é porque eles são muito fortes, muito marcantes, são aqueles perfumes que deixam um rastro absurdo. Então tem que gostar de chamar atenção, tem que ter personalidade. Se você quiser conhecer e ver se você usa algum desses perfumes, vem comigo nesse vídeo. Vou começar com o Luna Intenso. E olha que brincadeiras à parte, eu sou apaixonada pelo Luna Intenso. É um dos perfumes que eu mais gosto de usar e eu não me sinto essa mulher poderosa com esse borogodó todo, não. Mas o perfume, ele traz essa personalidade pra gente. Sempre gostei de usar o Luna Intenso pra sair à noite, pra ir a show. Tinha uma época, gente, isso aqui entre os meus 25 até meus 30 anos, que eu ia muito a show. Todo final de semana eu ia a algum show e eu ia sozinha mesmo, porque tava numa fase da minha vida que minhas amigas estavam todas casadas com o filho ou as que eram solteiras não eram casadas, mas estavam namorando, ou então gostavam de fazer outro tipo de programa, né? Porque o meu gosto musical pode até ser que seja questionável pelas pessoas da minha faixa etária. Eu me encaixo mais na galera, assim, de 50 pra lá, porque eu gosto do rock antigo, né, o rock nacional antigo. Eu gosto de MPB, então eu não me encaixo muito, assim, nos meus amigos em relação a gosto musical. Então eu comecei a sair sozinha. E essa fase de sair sozinha me trouxe muito empoderamento. E eu agradeço também ao Luna Intenso, porque ele me fazia sentir essa mulher toda, sabe? Esse poder todo de vou sair sozinha, sim. Vou pra balada sozinha. Então o Luna Intenso, pra mim, é pura representação do poder, do empoderamento, né, da autonomia, da mulher, que ela é segura de si e que ela não precisa de ninguém, que sozinha ela consegue ser feliz. Então pensa num perfume assim, é o Luna Intenso, tá? Tô com as notas dele aqui, mas eu vou te dizer que o que eu mais sinto é esse patchouli bem canforado, né, bem marcante. É um patchouli forte. Se você não gosta do cheiro de patchouli, pode ser que você não goste. Só que aqui ele tá diferente. Tanto que quando eu conheci, falaram pra mim que ele era parecido com o Crisca Drama, que também tem muito patchouli, que remete ao Angel. E são dois perfumes que eu não gostei, tá? O Angel e o Crisca Drama. E mesmo assim, eu conheci o Luna Intenso no blind. Olha que doida! Ele parecia, supostamente, com dois perfumes que eu não gostei e ainda assim eu dei blind. Início de coleção a gente é muito avacalhada, né? Mas não, ainda bem, deu tudo certo que eu amei esse perfume. Ó, mas vamos lá pras notas. Ele tem cassis, pêssego e pera na saída, rosa, jasmin, sambaque, violeta, flor de laranjeira e lírio do vale. Eu sinto mais a rosa e a flor de laranjeira, porque são mais ácidas, né? Azidinhas, aquelas flores bem marcantes, tá? Aí ele ainda tem patchouli, baunilha, cedro, sândalo e almíscar. Também tem o que é amadeirado, tá? Por conta aqui do sândalo, mas eu não classificaria ele como um perfume amadeirado. Não. Ai, gente, a saída dele é muito frutada, muito gostosa. Até esqueci da saída dele. É bem frutadinha. E aí eu começo a sentir o floral e o patchouli, ele vem de cara também, tá? Ele fica no perfume o tempo inteiro. Não é, por exemplo, uma nota que aparece, dá um tchau e vai embora, né? Ele não é tipo uma abelhinha, não, que visita. Ele pousa, ele fica, tá bom? Faz moradia. Ele é um jungu-barro. Faz de casa e tudo mais. Não vai embora. Então tem que realmente gostar dessa sensação. Tem que gostar dessa sensação terrosa e canforada do patchouli, tá? Então muito patchouli, muito fruta, né? Doce, cremosa e a sensação dos florais também. Eu acho esse perfume incrível. Este maravilhoso aqui eu conheci graças a Fátima. Então um beijo muito grande pra Fátima. Adoro quando ela aparece aqui, quando ela manda um comentário, um beijinho. Então um beijo bem grande pra você, tá? Gente, o Gigi, ele é um perfume premiado, tá? Ele é da marca Avatin, que é uma marca nacional, mas que muita gente ainda não conhece. Sabe o que que me bloqueava pra conhecer o Gigi? As comparações dele com o Andrew Damon, da Givenchy. E eu nunca gostei desse perfume. A minha irmã usa esse perfume como assinatura. É um dos favoritos dela. E eu não gostava quando ela passava por mim. Então não era nenhuma coisa de não gostar em mim. Eu não gostava do cheiro, sabe? Ela passava e eu... Podia estar com o cheiro melhor. Pensando. Claro que eu nunca fui de falar. Mas eu pensava... Ela tem dinheiro pra comprar um importado? Eu podia comprar um importado melhor. Nunca fui fã. E na época eu não conhecia muitos perfumes, nem nada, tá? Então realmente nunca gostei. Mas aí quando eu conheci o Gigi, eu percebi que ele não me lembrava o Andrew Damon. Então não sei se tem alguma coisa que... Eu não tenho esse perfume, né? Então só pela memória olfativa eu não acho eles parecidos, não. Mas não sei. Talvez pra quem tem o perfume sinta parecido. Porque ele também é um perfume exótico. E eu lembro que o Andrew Damon também era assim. Exótico, tá? Esse perfume é de 2017. Ele já ganhou prêmio, né? Falei, né? Ele tem no topo figo, romã e seriguela. Gente, que doideira. Muita nota exótica, né? São frutas eu acho que do Nordeste, né? Seriguela, acho que sim. A romã tem por aqui. Figo eu já não vejo. Gente, figo é uma fruta que eu nunca vejo aqui no Rio. Tá? Nem em questão de época, nem nada. Eu nunca vejo real. Então nem sei. Eu via quando era criança. Nem sei. Igual caju. Duas frutas muito difíceis de eu ver aqui no Rio. Então não sei nem qual é a época, não. Mas é um frutado diferenciado. Realmente dá pra perceber que são frutas. Mas nada a ver com as frutas que a gente conhece, tá? É bem diferente. Mas dá pra sentir que é fruta. É um cheiro meio azedo, meio doce, meio cremoso. Então a gente sabe que é um cheiro de fruta. Mas não é uma fruta e fresco, né? Mas não é uma fruta que eu conheça, tá? Não tá perceptível pra mim nenhuma delas. No coração, jasmin, orquídea e lírio. Olha só, tem orquídea. Eu sinto ele com floral bem gostoso. Mas não reconheci como orquídea, não. Parece mais essas flores, ou flores do campo, ou essas flores de praça, de jardim. Porque é um cheiro até familiar. No fundo, almíscar, âmbar e cedro. Ele fica amadeirado, mas ele tem esse frescor, realmente. E ele não é um perfume doce, mas ele tem bastante adocicado. Por conta dessa sensação de fruta. Não tem baunilha, tem? Não falou baunilha, mas ele fica bem doce até. Não é doce. Mas ele até que tem bastante dulçouro. Então, talvez seja só por conta das frutas. Gente, é ácido, azedinho, fresco. Bastante de amadeirado, né? E floral. Tá com frescor. É gostoso esse perfume. É diferente, mas é gostoso. É um perfume que eu não acredito que faça a cabeça de todo mundo. Por isso que tem que estar num vídeo como esse. É um perfume para mulherão. Para mulher poderosa. Que tem personalidade mesmo. Então, assim, eu sou sincera com vocês. Eu sou fake, não. Eu não acho que eu combino com esse perfume também, não. Tá? O Lula Intenso é porque me remete àquela época em que eu estava muito poderosa. Então, para mim, ele combina. Mas o Gigi já me lembra uma postura de mulher que eu acho que eu não tenho. Mas um dia a gente tem, né? Em algum momento da vida, a gente tem que ter esse poder. Se você não tem todos os dias, em algum momento você tem que ter. Que é para ninguém montar em você. Então, para aqueles momentos de poder, é o Gigi da Avati. Ah, e fiquei sabendo que está vindo um flunker do Gigi por aí e tal. Que é muito bom. Ah, gente. Estou com outros tão legais aqui que nem sei por qual começar. Vou começar pelo Grace Midnight. O Grace Midnight, gente, ele mudou de embalagem. E eu recebo basicamente todo dia comentário no vídeo que eu tenho aqui da linha Grace, né? É um vídeo bem antigo. Comecinho do canal, eu era bem assim, ó. O Grace. Porque eu era tímida. E o Grace Midnight, ele é um perfume que é muito sucesso. É muito vendido, tá? Eu acho que ele já ganhou até prêmio dos perfumes mais vendidos e tal. Então, quando mudou para a embalagem atual, muita gente me questionou. Su, você achou que mudou? Olha, eu não vou mentir. Eu achei que mudou sim. Mas eu não achei que ele ficou ruim. O que eu sinto é que ele está um pouco mais alcoólico. O que eu acho natural. Esse meu está bem velho, gente. Deve estar até vencido. Eu tenho já há muitos anos. Ele é um backup que eu tenho há anos. Porque o meu primeiro acabou e eu tinha backup. Então, esse é o meu backup. E eu comprei o novo para saber, né? Se eles estavam parecidos. Porque eu gosto muito desse cheiro. Eu gosto muito desse perfume. Então, para mim, a única diferença que eu senti é que ele está mais fraco. Agora, o Grace La Rose, aí é para um outro papo, para um outro dia. Que é aquele eu senti que mudou mais. Mas esse daqui, não acho não. Tirando o fato de estar mais fraco, está com o mesmo cheiro, tá? E eu acredito que com o tempo vai encorpar, assim como esse encorpou muito. E o Grace Midnight, não peguei as notas. Mas esse é um cheiro que é muito parecido com o cheiro do Black Opium. Que foi um dos primeiros importados que eu conheci e gostei. Porque eu tinha uma resistência a importado. Não sei porquê, mas eu senti o cheiro. E assim, minha irmã sempre usou perfume importado. Então, eu ia na casa dela e senti os cheiros. E eu não conseguia gostar. Mas hoje eu entendo que é porque a minha irmã tem uma vibe totalmente oposta à minha. Ela gosta muito de perfumar um exótico, marcante. E eu gosto de floral. Eu gosto de frutado. Então, acho que isso também era o meu bloqueio com o perfume importado, né? Conforme eu fui conhecendo mais, eu vi que tem muito importado que é meu número. Mas no começo, de todos os importados que eu experimentei, né? O que eu gostei de cara, que eu me lembro assim, foi o Poison Girl da Dior. E o Black Opium de Vissão Lohan. E o Grace Midnight é muito parecido com o Black Opium. Eu comprei por causa das comparações que sempre fizeram. Então, ele tem um cheiro de fruta doce. Que eu acho que pode ser ameixa ou cassis. Eu acho que é ameixa. Mas eu vou dar uma olhada aqui pra gente ver direitinho. Pegando aqui as notas, gente. Não tem o ano de lançamento dele, não. E eu queria saber, tava curiosa. Ele tem no topo framboesa, tangerina e maçã. No coração, jaslin, lírio do vale e rosa. No fundo, baunilha, sandalo e almíscar. Engraçado. Framboesa, tangerina e maçã. Eu pensei em algo mais... Mais forte. Porque... Ele é um perfume tão forte. Ele tem um azedinho. E ele tem um cheiro de café. E é um café imaginário, né? Porque não diz café na pirâmide. Mas o Black Opium tem café. E o Grace Midnight tem um troço que me lembra café. Mas nenhuma nota aqui, em nenhum lugar, diz que ele tem café. Mas por que eu sinto café, Jesus? Mas eu sinto, tá? Ele chega a ser amarguinho. Igual a nota de café que tem no Black Opium. Que é um café amargo. Que é o cheiro do café do... Do grão, né? Então, é basicamente o cheiro que eu sinto aqui no Grace, tá? Por isso que eu realmente não entendo como que não tem café aqui. Mas eu sinto. Esse lado mais amarguinho. E o lado floral dele é bem forte, bem marcante. Lembra aquele floral até sabonetado. Que eu sinto no Black Opium também. Mas aí, como eu vejo esse caramelo, essa baunilha, né? Ele tem baunilha. Que no caso não é caramelo, não. Mas é cheiro de caramelo. Vem esse gourmand, essa nota doce. Aí dá aquela ofuscada no floral. Ele acaba ficando um perfume gourmand, um perfume doce. Mas o que eu sinto muito nesse perfume. É um azedinho suculento. Que é, pra mim, cheiro de fruta. Fruta cítrica. Fruta cremosa. Com fruta cítrica. Muitas flores. Flores assabonetadas. Flores radiantes, né? Luminosas. E essa sensação do talco, tá? Que deixa o perfume, assim, mais noturno. Fichado, né? É um perfumão top de linha, assim. Com certeza. Mas esse de todos que eu vou trazer. Eu acho que é até o mais fácil de agradar, sabia? Porque ele é mais comercial. Ele é mais equilibrado. Eu não acho que ele fica com nada exótico, assim. Tipo, o Luna Intenso tem esse patchouli, né? E tal. Eu acho que ele é mais equilibrado. Mas ele é simplesmente sensacional também. Fica e projeta muito. O novo também fica e se projeta muito, tá? Eu vendo o Renaudet, gente. Se vocês quiserem comprar esse ou qualquer outro produto da marca, o link da minha lojinha fica na descrição. Também meu código de consultora. Se você for pelo site oficial, no final você pode acrescentar o meu código pra me ajudar com a comissão da sua comprinha. Eu vou ficar muito feliz se você me ajudar. Que linha secreto. Que também conheci basicamente na mesma fase do Grace Midnight. Também foi amor a primeira borrifada. Sou apaixonada por ele até hoje. Gente, é um dos melhores perfumes nacionais, na minha opinião. Ainda é o meu perfume favorito da Natura. É o meu número 1 da Natura. Acho que ele tem um cheiro incrível. Algumas pessoas até podem torcer o nariz um pouquinho pra ele, mas quase unanimidade, Eu diria que 90% das pessoas elogiam e amam. Eu nunca vi na minha vida real, né, aqui fora da internet, no meu convívio pessoal, ninguém reclama desse perfume. Mas na internet, de vez em quando, aparece alguém dizendo que não gostou, que não se deu. Mas é bem raro. É um perfume, assim, quase 100% de aprovação. E ele tem esse cheirinho de uva, que me lembra suco, sabe? É um cheiro de uva mais infantil até. Me lembra suco de caixinha, suco de garrafa, picolé de uva. E é um cheiro bem gostoso. E talco. A sensação de talco de flores. Então, talco de flores com suco de uva. E café. E esse tem mesmo café. Eu sinto bastante. Inclusive aqui, ó. Eu sinto muito o cheiro do café dele quando eu atocho aqui o borrifador, tá? Ele tem um café bem gostoso, também amarguinho, mas mais suave do que o do Black Opio. E mais suave do café fictício que tem no Grace. Eu não sei de onde tem esse cheiro de café. Tá? Aqui fica mais equilibrado. E ele fica fabuloso, gente. Simplesmente fabuloso. Me derreto por esse perfume, por esse cheiro. Ele tem uma fixação, uma projeção maravilhosas. Tem até uma coisa que aconteceu com ele uma vez. Mas eu não sei se eu já fiz vídeo contando. Que eu tava usando esse perfume e usei pela manhã e tal. Passou o dia e eu suada, fazendo coisas e tal. E no final do dia eu fui receber uma pessoa na porta. E ela falou assim, nossa, se perfumou pra me ver? E eu assim, da onde que ela tirou isso? Porque o perfume ainda estava exalando. E eu tinha usado o Ilia Secrete. Então, gente, ele é um perfume que realmente é marcante, assim, ao extremo. Se vocês estão gostando dos produtos do vídeo de hoje, estão pensando em comprar, querem aproveitar Black Friday, mas também querem comprar aproveitando cupons de desconto especiais e dinheiro de volta, cashback, faz o seu cadastro no Cuponomia. Gente, é um site parceiro aqui do canal. E fazendo o seu cadastro pelo meu link, você já ganha 5 reais na sua primeira comprinha. É muito fácil de usar. Fez o seu cadastro a partir do meu link, que tá aqui na descrição do vídeo. Só clicar no título que já aparece meu Cuponomia. Aí sempre que for comprar, fazer qualquer tipo de comprinha online, entra lá no site do Cuponomia. Pesquisa na lupa a loja que você já ia comprar normalmente. Ativa o cashback, vê se tem cupom de desconto e manda bala. Depois que você finalizar a sua compra, uma porcentagem do valor volta pra sua carteira digital. E depois você pode resgatar e usar como quiser. É dinheiro de volta de verdade. Esse aqui talvez seja o menos conhecido do vídeo de hoje, que é o Attraction Sensation da Avon. Conheci ele assim que lançou e eu tenho uma experiência muito boa com ele. Eu lembro que eu fui numa lojinha que vendia Avon. Vou até deixar tampinha aqui pra vocês verem como ele é bonitinho, ó. E lá nessa loja, a menina tinha... Eu fui... Eu acho que eu fui comprar maquiagem, porque eu não era tão apaixonada em perfume. Ainda, sabe? É o que eu tinha comprado maquiagem, porque eu amo as maquiagens da Avon. E aí eu tava lá escolhendo e a menina falou assim... Olha, acabou de chegar um perfume novo. Eu só tô com um dele aqui. Ninguém comprou ainda. Se você comprar, você vai ter um cheiro exclusivo. Ela me lançou um gatilho. Porque a gente fica... Opa! Só eu vou ter? Olha que vendedora esperta. Fica a dica pra vocês que são vendedoras. Joga um gatilho na consumista aqui, menina. Que a gente ficou assim... Pô, então eu quero. E aí eu comprei no Blind, ceguíssima assim. Ela falou... Tá bom, eu quero. E ainda bem que eu gostei, tá? O Attraction Sensation, ele é até um pouquinho exótico. Porque ele tem uma nota de couro. E ele tem frutas vermelhas e couro. E ele é bem floral também. Gente, ele é tão gostoso. Ele parece até que é amadeirado, mas... Não é amadeirado. Ele tem um cheiro de... Couro. É porque eu acho que esse couro dele... Não é exatamente aquele cheiro de bolsa, né? Eu já senti outros perfumes com couro que eu sentia mais o cheiro de bolsa. Aqui eu até sinto. Mas ele tem... Ele deve ter madeira também. Deixa eu dar uma olhada pra eu não falar besteira. Porque ele tem uma amadeirada. Pera aí. Peguei as notas, gente. Ele é de 2019. Ele tem ameixa, gengibre e tangerina. Jasmine, freza e íris. Couro, madeira de cachimir e âmbara. Ele tem madeira de cachimir. Então é por isso. Ele tem, sim, um rastrinho amadeirado. Mas é sutil. Mas aí eu fico, assim, entre... Entender se esse cheiro que eu sinto é madeira ou é o couro, tá? Ele tem, realmente, essa base mais exótica. Que lembra um pouco de perfumes masculinos. Só que ele é muito doce. Ele tem essa ameixa, esse cheiro cremoso. Ele é refrescante. Então acaba ficando, sim, um perfume sensual, poderoso, feminino. Ele é muito gostoso e, realmente, bem diferente. Não associa esse perfume a nada que eu já senti na minha vida. E eu acho que homens e mulheres podem gostar. É um cheiro até compartilhável. Mas ele foi criado num estudo, né? Que parece que é pra atrair o sexo oposto. Então, teoricamente, esse cheiro aqui atrai os homens. E o masculino, teoricamente, atrai as mulheres. Fiquei até curiosa. E diz também que tinha uma coisa que você podia misturar os dois e criar uma terceira fragrância. Mas eu nunca tive o masculino. Toda vez que eles lançam perfumes assim, eu nunca compro o masculino, né? Porque eu não vou usar. Então eu acabo nunca experimentando essa fusão. Mas é um negócio interessante. E Crazy Choices. Esse daqui é quase unanimidade de ser um perfume exótico. Diferentão. Por isso mesmo que eu acho que ele traz muita personalidade. Essa semana eu fiz um post no Instagram. E eu até achei engraçado. Compartilhei com vocês o fato de que as pessoas tendem a comentar. Até às vezes com um pouco de agressividade. Quando eu não gosto de um perfume. E foi um contraponto muito forte. Porque assim que eu bati o olho no comentário, sabe? Nos comentários. Tinha um comentário positivo e um negativo bem um embaixo do outro. E aquilo ali ressaltou pra mim essa diferença, sabe? A primeira menina tinha comentado. Eu amo esse perfume com coraçãozinho. Eu amo Crazy Choices com coraçãozinho. E a menina de baixo assim. Crazy Choices. O pior perfume que já senti na vida. E foi assim aquele... Aquele... Como é que chama? Aquele choque assim, né? Caraca, como pode? A menina se declarando e a outra odiando. Mas é isso, gente. Não só na perfumaria, como em tudo na vida. Pode ter um filme que eu acho o filme mais lindo do mundo. E você ter achado uma porcaria. Então esses contrapontos existem. Por isso a importância da gente tentar sempre ser gentil nas palavras, né? Tudo bem. Você pode falar à vontade que você não gostou. Que você achou ruim e tal. Mas daí a importância da gente não falar, por exemplo, Que um perfume... Ai, nossa. Perfume tem cheiro de... Né? De caca. Pra não falar palavrão. Porque é desrespeitoso com quem gosta. Imagina você que gosta olhar e falar assim Poxa, o perfume que eu gosto, ela falou que tem cheiro de caca. Então isso que é interessante a gente, né? Pensar quando for emitir opinião sobre alguma coisa. Que sempre vai ter alguém que ama. Que é simbólico pra aquela pessoa. Lembra da história que eu li aqui? Que eu até me emocionei. Da menina que o perfume... Tinha ganhado o perfume do namorado que faleceu. E aí ela usava e lembrava dele. Aí imagina quanto amor ela tem por aquele cheiro, né? Pra você esculhambar. Por isso que é importante a gente tentar pensar nesses detalhes, assim, Pra ser mais gentil com o mundo, né? Porque quando a gente joga coisa boa, pode ter certeza que coisa boa volta. Agora, quando a gente joga coisa ruim, depois não adianta reclamar. Quando tomar trauletada na vida, não. Tá bom? E o Crazy Choice, ele é um perfume que eu nem gosto. Então, já começa por aí. Porque é normal a gente não gostar, tá bom? Não tô te influenciando aqui a falar que gosta de tudo, não. Não é esse o ponto, né? Eu não gosto do Crazy Choice. Sabia que eu nunca ia gostar dele. Não é meu estilo. Porém, eu quis comprar mesmo assim. E o meu tá com defeito. Toda vez que eu pego ele, ele tá meio que vazado. Mesmo guardando em pé. Estranho, né? Parece que tá subindo o líquido. Mas, enfim. Ele é um perfume que não tem um cheiro ruim, na minha opinião. Mas também não é um cheiro que eu gosto de exalar. Mas tu acredita que eu tô usando, menina? Não sei. Às vezes tem um negócio estranho na nossa mente. Outro dia eu tava fazendo bem frio, bastante frio. E eu fui e dei uma borrifada dele. E eu gostei. Mas não é um cheiro que eu, de gria, assim, compraria pra eu usar. Ou usaria sempre. Mas, esporadicamente, já que ele está na coleção, eu consigo usar. É interessante, né? Ele tem um cheiro muito forte de patchouli. Isso aqui é um patchouli dentro de um mel. De uma cremosidade. É um floral muito doce. E o patchouli é terroso e mentolado. Então, fica uma junção realmente exótica. Dizem que parece o Angel. Eu não acho. Tá? Eu não sou fã do Angel, de fato, de hipótese nenhuma. E o Crazy Choice, embora eu não seja fã, eu consegui usar. Então, eu não acho que eles sejam parecidos, não. Embora tenha bastante patchouli e seja doce. Acho que são propostas diferentes. Mas também é um perfume muito marcante para muita personalidade. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa like, comentário. E me aguardo aqui que vai ter mais vídeos, se Deus quiser, nesse canal. Tá bom? Então, até a próxima. Um beijão. Tchau, tchau.